TV Artilheiro Paulinho, já pensando no Campeonato Brasileiro, quais as primeiras ações que a Comissão Técnica deve solicitar a diretoria, visto que a intenção é de sair da Série C para a Série B? Bom, primeiro nós vamos nos reunir no início da semana, para que a gente possa já traçar um planejamento, pensando na Série C, já que nós saímos fora da competição aqui no estadual. E agora é voltar 100% para que a gente possa fazer o planejamento da Série C. Qual o tamanho da importância positiva se o Cariuso ficar? E claro, quanto perde, caso ele não chegue no entendimento de continuar? O Cariuso é um dos mais experientes que nós temos, um cara que sabe fazer gol, um cara que a gente quando precisa de um líder dentro de campo, ele está sempre ali para nos ajudar. Agora depende da diretoria, nós vamos esperar esse, acho que ele tem contrato até o final do mês, e a partir daí a gente vai ver o que vai ser decidido com a diretoria. O que de positivo é tirado desses dois jogos contra o Fortaleza, que é um time que tem que melhorar e visando essa Série C também? Bom, eu acho que esses dois jogos aí contra o Fortaleza foram os dois jogos que mostrou bem aqueles atletas que fizeram um excelente jogo. Nós tínhamos uma visão principalmente dos outros jogos no estadual, e agora nesse jogo deu para perceber que jogando com um time de um nível bem mais alto, eles conseguiram desenvolver um bom futebol. Agora espero que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que nós temos como modelo e eles se encaixem o mais rápido possível para a Série C. Nossa equipe está bem qualificada para conseguir fazer uma excelente competição e buscar o acesso, que é o objetivo. Luiz André? Bom, eu acho que o início da minha chegada eu esperava muito mais, né? E agora nesses últimos dois jogos aí deu para perceber que a equipe tem qualidade, muitos atletas aí podem nos ajudar. Então eu penso que poderia ter sido melhor, poderia ter classificado, poderia ter feito uma campanha até mesmo de uma maneira mais qualificada. Infelizmente nós não conseguimos agora voltar para a Série C e tentar fazer com que a equipe consiga o mais rápido possível os objetivos. Primeiro jogo teve o retorno do Emerson e início agora teve o retorno do Clifton. Meus jogadores ficaram praticamente o campeonato de Série C todo fora. São dois reforços importantes também que você tinha letra do elenco para essa Série C? Com certeza, são dois atletas que a gente pode contar de um nível que nos ajuda bastante. Nível de Série C até mesmo que possa nos ajudar a elevar ainda mais a nossa equipe qualificando. E agora espero que eles estejam 100%, qualificar ainda mais na parte física. Eu acho que no finalzinho o Pismo ainda sentiu um pouco que é normal, é natural. E agora trabalhando com intensidade, espero que eles consigam desenvolver aquilo que eu penso com o modelo de jogo. Às vezes a necessidade que a gente tem, eles precisam se encaixar e se enquadrar para que a gente possa fazer um bom campeonato. Na última, você vai ter praticamente um mês para o início da Série C. Tempo importante para preparar a equipe, com os que estão e com os jogadores que podem vir chegar. Na realidade não chega um mês, porque acho que a estreia é dia 8, se não me engano. Nós já estamos no dia 12, até voltar aos trabalhos, provavelmente no início da outra semana. Então eu devo ter uns 25 dias, espero que a gente consiga aí até mesmo trazer alguns reforços para nos ajudar a fortalecer ainda mais a equipe, tentar fazer com que eles chegam e também já se endrosem com aqueles que ficarem. TV Artilheiro